Eu acabei de gravar o passo a passo para você garantir a aprovação no concurso do BNB, o Banco do Nordeste, concurso muito democrático, talvez o concurso mais fácil, mais simples do Brasil para você passar de primeira em 2024, só exige nível médio, terá 710 vagas, você vai ganhar na prática aqui uns 6 mil reais iniciais, tem uma carreira muito boa e se você seguir esse passo a passo, tenho certeza que você vai chegar altamente competitivo, ele vai ficar disponível por pouco tempo, porque esse vídeo aqui na verdade foi disponibilizado lá no aplicativo da Aprovação Ágil para a galera que tem o nosso curso da Caixa e eu dei isso daqui de bônus, o curso completo do BNB para a galera, tá bom? E eu recomendo inclusive que você entre no aplicativo da Aprovação Ágil, tá? Então deixa sua curtida, faça sua inscrição no canal, ative o sininho e continue comigo aqui para você ver o planejamento. Nesse vídeo eu vou mostrar para você o plano mastigado para o concurso do Banco do Nordeste 2024, que é o BNB, fechado? E aqui eu vou mostrar para você como na prática ele é muito parecido com o concurso da Caixa e como dá até para passar nos dois concursos. Primeira coisa, gente, você que está vendo esse vídeo aqui dentro do aplicativo da Aprovação Ágil, você tem acesso ao curso da Caixa, certo? E como os concursos são muito parecidos, nós decidimos liberar o curso do BNB como um bônus aqui dentro do curso da Caixa. Então você vai entrar no curso da Caixa e todas as ferramentas do BNB estarão lá e várias ferramentas serão comuns inclusive, fechado? Primeiro, gente, nível médio, tá bom? Bom, esse concurso aqui só exige o nível médio, temos 410 vagas imediatas, tá vendo aqui, ó, VI vagas imediatas, mais 300 vagas no cadastro reserva, eles vão chamar muitas pessoas. A remuneração aqui gira em torno de R$5.600 iniciais, na prática um pouquinho mais, porque tem mais benefícios lá que você pode ver, né, além, claro, de PLR, FGTS, tudo que você já está acostumado aqui passando nesse concurso, você vai ser celetista, você vai ser um empregado público, ou seja, o seu regime será a CLT e tem vários benefícios, né, gente? O banco normalmente tem vários benefícios pela categoria e tudo mais e você vai trabalhar apenas 6 horas diárias, beleza? Qual que é a linha do tempo aqui do cronograma? Gente, estamos aqui, ó, edital publicado, certo? Inscrições até 9 de março e provas no dia 28 de abril. Então a gente está bem próximo, você tem que seguir um planejamento praticamente de emergência aqui. Eu vou te mostrar tudo, tá bom? Claro, quem é de fora da região nordeste vai ter que viajar para fazer a prova, porque você tem que fazer a prova por lá e você vai trabalhar nessa região. E, gente, eu posso afirmar para vocês aqui que talvez esse seja, assim, o concurso mais fácil do Brasil. Já falei várias vezes aqui sobre o concurso da Caixa, né? Esse daqui está até mais fácil. Vamos dar uma olhadinha, ó. Primeiro, só tem português, matemática e conhecimentos bancários. Pô, lá na Caixa a gente tem 6 matérias, né? Aqui são só 3. Só que assim, ó, português, na verdade, aqui, mesma coisa, mesma banca, né, César Grand Hill. Matemática, na verdade, os conceitos de matemática aqui englobam matemática financeira e probabilidade estatística. Então, não tem muita diferença. A única matéria que você vai abrir mão, na verdade, aqui é informática, que aí eu faria uma correria ali depois da prova do BNB, se você quiser fazer os dois concursos, e me adaptaria ali para a informática da Caixa Econômica Federal. Conhecimentos bancários para esse concurso, eu vou explicar para vocês que é uma junção de conhecimentos bancários ali da forma tradicional e atendimento bancário, técnicas em vendas. Normalmente, eles dividem ali em concursos de bancos em duas matérias. Fechado? E agora, gente, o mapeamento desse concurso fica muito, muito fácil. Por quê? Nós temos três matérias. E preste atenção aqui, ó, que eu marquei, tá vendo? 80% de acertos para conhecimentos bancários. 80% do total da prova é só em conhecimentos bancários, gente. Esse concurso está diferente, viu? Você tem que ter esse alinhamento aqui, ó. Vocês estão ouvindo um barulhinho assim, ó. Os cachorros estão dormindo aqui, acho que tem um cachorro sonhando. Enfim, ó, eu estou me ajudando na gravação aqui. Bora se concentrar aqui, ó. Para de prestar atenção do cachorro. Gente, ó, língua portuguesa, 10 questões pesunço, isso daqui está muito claro no edital, matemática raciocinológica. Na verdade, tem pouca coisa de raciocinológica, mas uma matemática meio que pura ali, beleza? 10 questões e 10% de relevância. Ou seja, né, eu vi algumas pessoas falando, ah, você tem que gabaritar a matemática para passar nesse tipo de concurso. Eu olhei e falei, mano, como assim? Pô, o máximo que você vai conseguir gabaritar na matemática é 10% do total da prova. Então, não faz muito sentido. Enfim, você só tem que tomar cuidado, claro, para não ser eliminado do concurso, que normalmente tem uma nota mínima ali para você não ser eliminado. E conhecimentos bancários corresponde aqui ao total de 80% do total da prova. Cara, é muito, muito pesado aqui. Se você pensar o peso aqui, né, claro que tem peso 2 para conhecimentos bancários, isso daqui ajuda. Então, a matéria de conhecimentos bancários é a mais pesada, fechado? O cronograma, gente, fica muito simples para uma pessoa iniciante aqui. Na prática, se você for estudar de segunda a sexta, é só seguir o cronograma, ele já está disponível para você. Você que está no aplicativo, você consegue ver aqui embaixo na parte de materiais, sabe? Nessa parte mesmo que você está vendo o vídeo aqui, você consegue baixar o cronograma e, claro, na sequência também você vai ver a nossa mentoria automatizada que já está pronta para você personalizar seus estudos. Você pode fazer o simulado, jogar sua nota lá e ela cria um cronograma personalizado. Mas você que vai começar agora do zero, pode seguir esse cronograma. Se você for estudar cinco dias da semana, um dia vai ser para português e matemática e raciocínio lógico. Simples assim, para a gente seguir aquela proporção. O resto, todo dedicado aqui para conhecimentos bancários. E ainda, eu deixei aqui no sábado e no domingo, um tempinho extra para você aqui revisar dificuldades da semana, fazer mais questões com engenharia reversa e uma recomendação extra, que eu já vou explicar para você sobre redação. Não tem redação no concurso do BNB, beleza. Mas se você quiser emendar os estudos aqui para a Caixa, provavelmente teremos redação no concurso da Caixa. Então, eu colocaria um tempinho extra aqui no meu domingão, sabe, um dia que você tem mais tempo, para fazer também uma redação, praticar, né. Você que está vendo esse curso aqui tem acesso ao nosso curso completo de português, de redação, com as mentorias de redação. Então, você já sabe o que fazer. Dá uma olhadinha, inclusive, no módulo lá da Sesgran Rio, porque vamos te ajudar ali a entender melhor qual que é o perfil dessa banca para a redação, tá bom? Você vai começar hoje, certo? Não dá tempo de enrolar para esse concurso. E como nós temos aqui mais ou menos 12 semanas até a prova, você vai fazer um simulado aqui no meio de março. Você viu aqui, ó, que no anterior eu coloquei aqui um ciclo de 6 semanas, para no final você fazer um simulado. Você vai seguir a metodologia da aprovação ágil, fazer um simulado para errar no simulado e ajustar os seus estudos, fechado? Então, o simulado vai bater mais ou menos no meio de março. E aí você consegue fazer ajuste para chegar muito bem aqui lá em abril, tá bom? No finalzinho de abril. Como que você vai estudar? Você que está aqui no aplicativo da aprovação ágil vai usar, claro, principalmente aqui o curso da Caixa, que tem o bônus do BNB, certo? Com todas as ferramentas específicas, inclusive com as aulas de matemática financeira, probabilidade estatística, tudo mais. Só que nós temos algumas ferramentas que vão te ajudar também. Ó, o concurso nacional unificado, esse bootcamp aqui, tem todo o conteúdo ali para português da Sesgran Rio, então vai te ajudar demais. E claro, todos os principais fundamentos da metodologia estão aqui no desafio de 0,80% de acertos em 7 dias, tá bom? Como que você pode ter acesso. E claro, na parte aqui das matérias básicas, ó, principalmente para esse concurso, você vai usar aqui, ó, língua portuguesa, redação, né? Se você pensar em fazer esse ajuste também para a Caixa, que eu acho que faz sentido para todo mundo, porque o conteúdo é muito parecido, certo? E você, claro, que vai fazer essa prova do BNB, depois já pode emendar os estudos para a Caixa. Você vai aproveitar praticamente tudo. E o conteúdo aqui de matemática principalmente, fechado? E está tudo disponível para vocês aqui dentro do aplicativo da aprovação ágil. A banca, Sesgran Rio, para os dois concursos, para o BNB, claro, e também para o concurso da Caixa, Sesgran Rio domina a área de bancos. E na prática, gente, ó, nós temos questões, muitas questões aqui, para praticamente todos os pontos. Tirando aquela parte bem específica lá do BNB. E você, com constância, do jeito que eu te ensino lá no desafio de 0,80% de acertos em sete dias, você vai conseguir chegar a 90%, literalmente brincando com questões. Deixa ali, eu recomendo que você veja lá, principalmente o dia 2. O dia 2, lá do desafio de 0,80% de acertos. E eu acho que, se eu não me engano, no dia 6 também, eu falo sobre isso na parte específica, tá bom? Português, gente, você sabe, acabei de mostrar que você tem essa estrutura completa aqui, né, do nosso curso de português. E quando você entrar aqui, cara, presta atenção, já vai direto para esse módulo aqui, ó, que é o módulo 20, de Engenharia Reversa na Prática para a Banca Sesgran Rio. Porque, nesse momento, a gente está muito próximo, não faz sentido você ficar querendo mergulhar na teoria de português, bora para o estudo prático, baseado nas questões, beleza? E está disponível aqui, ó, tudo para você nesse módulo. Porque aqui tem várias aulas do Daniel Vícola fazendo Engenharia Reversa da Sesgran Rio com você, beleza? E nós temos aqui, ó, milhares de questões. Por exemplo, aqui, o melhor filtro para você agora é esse daqui, ó, português Sesgran Rio, nível médio, 1.279 questões. Mergulhe nessas questões e, claro, já temos os filtros perfeitos prontos para você aqui também, nesse bônus do BNB, tá bom? Redação, já expliquei para você, né? Eu, pensando aqui na Caixa Econômica, colocaria um dia de redação ali para praticar, beleza? Porque redação na Caixa, gente, é uma etapa só eliminatória. Então, você só precisa tirar uma nota acima de metade ali dos pontos. É só não ser eliminado, é muito simples. Não tenha medo de redação aqui, tá bom? E aí você pode seguir, ó, com a estrutura que nós temos aqui no nosso curso de redação. Principalmente essa parte aqui, ó, das mentorias VIP, tá bom? Veja as mais recentes, porque o Daniel Vícola tem ajudado muito vocês lá a virarem máquinas de pontuação na redação, fechado? E, claro, quem tiver um interesse em se aprofundar nisso, e quando tem redação, normalmente, a etapa mais importante do concurso, eu recomendo que faça um upgrade aqui para o VIP, porque aí você vai ter as mentorias ao vivo, você pode tirar todas as dúvidas com o Daniel Vícola, comigo também, né, de todos os professores aqui, na verdade. E você vai ter uma estrutura sem igual, acesso a todos os cursos e também a correção premium de uma redação por mês, diretamente pelo Daniel. E aí eu tenho certeza que você vai voar nessa etapa. Matemática, gente, ó, temos o curso completo de matemática para você, tá bom? Então você entra no módulo lá, da parte das matérias básicas e acessa o curso de matemática, tem o conteúdo ali teórico, né, com os fundamentos da matemática, inclusive, para você aprender. E também é muito importante você entender que tem duas divisões aqui da matemática, matemática financeira e probabilidade estatística, que são matérias cobradas ali no concurso da Caixa, provavelmente elas virão até separadamente, mas elas estão aqui no concurso do BNB. Se você entrar em um filtro de questões, você vai ver que é uma divisãozinha ali, um dos tópicos da matemática. E essa parte de matemática financeira e probabilidade estatística fica disponível para você aqui dentro do curso da Caixa, fechado? E na prática você vai também trabalhar com as questões, gente, para você entender aquilo que é mais recorrente, fica muito bom naquilo que é mais recorrente entender o perfil da banca, tá bom? Claro, você tem o apoio lá da parte geral, tá bom? Para entender os fundamentos da matemática, mas eu recomendo que você siga com esses filtros aqui, ó. Matemática, Cisgrã Rio, nível médio, 787 questões. E quando você precisar de um estímulo extra, gente, presta atenção nisso. Uma recomendação minha aqui, que eu dou uma aprovação ágil desde o comecinho. O Khan Academy é uma plataforma gratuita e ela tem uma metodologia muito diferente. Várias escolas hoje já abandonaram aquele sistema tradicional de estudos para focar aqui na Khan Academy. E é uma metodologia muito diferente para você, principalmente, que precisa dos fundamentos da matemática, para ter mais velocidade até para aprender a executar engenharia reversa, faça o módulo básico lá do Khan Academy, tá bom? Com os fundamentos da matemática, acho que essa ainda é a nomenclatura que eles usam lá. Vai te ajudar demais. Você vai ter mais velocidade na hora de estudar. E agora vamos para o 80%, gente, que é o que pega mesmo. Conhecimentos bancários aqui, ó. Já deixo claro para você que nesse edital do BNB, eles fizeram uma junção, conhecimentos bancários e atendimento bancário, técnicas em vendas, vendas e negociação. Essas duas matérias que normalmente eles cobram em concurso de bancos, eles juntaram e fizeram uma parte de conhecimentos bancários e ainda fizeram mais uma fusão aqui, ó. Eles pegaram essa parte de conhecimentos bancários, atendimento bancário e colocaram algumas noções de direito. E olha como o concurso é parecido, cara. Tá vendo essa tela aqui, ó? Quero mostrar para vocês, ó. Tudo que está em azul é um conteúdo muito parecido com o concurso da Caixa Econômica, tá bom? Então, essa primeira parte aqui, ó, tá vendo? Sistema financeiro e tal. Essa outra parte aqui que fala da parte de crédito, está um pouquinho mais pesado, mas talvez até o concurso da Caixa adapte aqui para absorver esses conteúdos. E esse outro mais escuro aqui é a parte de técnicas em vendas, atendimento bancário e tudo mais, beleza? Essa parte aqui em amarela, né, é uma novidade, principalmente aqui com aspectos jurídicos. Eles pediram ali um conteúdo voltado para Código Civil, né, talvez ali alguma coisa de direito cambiário. Nós já colocamos esse conteúdo aqui no material enxuto para vocês e, claro, tem a noção que esse daqui é um concurso de nível médio. Então, eles não vão pedir um conteúdo muito aprofundado, já está tudo mastigadinho para você. E essa parte que eu coloquei aqui com a cor do BNB, do Banco do Nordeste, vermelhinho, beleza? É a parte bem específica. Todo concurso vai pedir ali o código de ética, algumas normas internas, né, algumas informações internas do órgão ou, no caso aqui, da empresa pública, do banco, tudo mais. Beleza? Então, sempre vai ter esse tipo de conteúdo. Isso daqui é decoreba de lei seca, já está no material enxuto para vocês, tá bom? E eu recomendo que você também priorize aqui o estudo por questões. Se você olhar, ó, conhecimentos bancários, normalmente nos filtros de sites de questões e tudo mais, eles já juntam com o atendimento bancário. Então, só tem o filtro de conhecimentos bancários. O melhor filtro para você, conhecimentos bancários, Sesgran Hill, 428 questões. Comece com esse. Depois você abre para todas as bancas. Você vai perceber que o padrão é muito, muito parecido, tá bom? E você vai ter aqui no total 3.205 questões. E ainda, eu já criei um filtro novo aqui, ó, com uma parte de Direito Civil e de Direito Empresarial, porque normalmente pela estrutura aqui, né, do sistema jurídico e tal, esses tópicos que eles pedem aqui ficam ali dentro de Direito Civil e também de Direito Empresarial. Só que eu filtraria aqui só questões de nível médio, tá bom? Já está tudo mastigadinho para você, você tem acesso aos filtros perfeitos aqui também. E, claro, eu recomendo sempre que você trabalhe com os materiais enxutos e com questões de engenharia reversa, tá bom? É um estudo juntinho, gente. Material enxuto com questões em engenharia reversa. É uma relação que eu sempre falo simbiótica. Um depende do outro. Está estudando com material enxuto? Teve alguma dificuldade? Vai procurar questões sobre aquele tema. Começou a estudar com questões? Viu o que eles mais cobram? Ficou com dúvida? Vai com material enxuto. Um tem que estar do lado do outro, beleza? E fazendo isso, eu tenho certeza que você vai chegar altamente competitivo. Nesse momento, fuja de videoaulas. Ainda mais, gente, do jeito que eu sempre falo para você. Porque aqui você está praticando interpretação de texto, a sua velocidade e qualidade na hora de executar uma prova está aqui. Então siga com esse passo a passo, tá bom? É muito simples e efetivo. E eu sempre recomendo que você veja o desafio de 0,80% porque eu mostro os fundamentos práticos da hora do estudo nesse momento aqui. Estudar com material enxuto e tudo mais, tá bom? E a pergunta que fica agora, né? E se aparecerem outras oportunidades depois do BNB, da Caixa, né? Provavelmente esses dois concursos aqui vão acontecer até o meio do ano. Você vai estar muito melhor do que hoje. Você, inclusive, para todos os outros concursos de bancos, você estará muito pronto. E para outros concursos, outras oportunidades que podem acontecer. Por exemplo, tribunais, talvez um INSS da vida. Talvez teremos aqui outros concursos ainda nesse ano que você já vai ter uma base. E aí a oportunidade vai aparecer, tá bom? Você vai ver vários caminhos e um que vai ser perfeito ali, uma porta dourada para você, tá bom? Sempre que você faz um concurso, sempre você tira muita coisa positiva quando você tem um posicionamento estratégico, tá? E para você ter sempre mais velocidade aqui na execução de tudo isso e também, claro, para você ter uma estrutura sem igual, eu sempre recomendo que você entre no VIP, beleza? No VIP da Aprovação Ágil, porque aí você tem acesso às mentorias comigo, com todos os experts da Aprovação Ágil, correção, prêmio de redação e acesso a todos os nossos cursos de nível médio e de nível superior, toda a parte de metodologia. Então, é uma estrutura sem igual. A má notícia é que nós temos vagas limitadas no VIP, só que hoje nós temos uma lista de espera e quem tem preferência na lista de espera são vocês, que estão vendo esse curso aqui, tá? Então, você entra aqui em contato com a nossa equipe, sabe, né? Em todos os módulos sempre tem ali um fale conosco, atendimento e tudo mais. Manda uma mensagem, fala que você é cliente, põe ali o seu e-mail de acesso e tal, fala o que você quer e o que você tem, na verdade, e que você quer entrar no VIP, que aí o pessoal consegue dar uma olhada ali nas vagas, se tem alguma vaga, se abriu alguma coisa, se a gente tem alguma projeção e te dar todas as informações dessa lista de espera, fechado? E agora, quero agradecer você por ter visto esse vídeo e falar pra você, cara, se joga nos estudos, pague o preço. Se você executar o passo a passo aqui, com essas ferramentas, você vai chegar bem nesse concurso, vai garantir sua aprovação e vai mudar de vida pra sempre. Talvez esse daqui seja só o primeiro concurso que você vai passar, fechado? Um abraço, gente, valeu. A gente se vê em breve e, claro, continue aqui, você vai ver abaixo a Mentor automatizados, materiais, enxutos, todas as ferramentas, os filtros perfeitos, tudo o que você precisa pra executar o que eu mostrei aqui. Um abraço, a gente se vê em breve. Tchau, tchau.